Niki, olha! É meu carro esportivo! É meu! É meu! É meu! É meu! Não! O carro é meu! O que você está fazendo, cara? Deixa eu sair daqui! Abre a porta! Não faz isso! Estou pequeno! Ei, Niki! O que você está fazendo? Deixa eu sair! Estou pequeno! Não faz isso! O que você está fazendo, Niki? Ei, Niki! É meu! É meu! Não faz isso! Deixa eu sair! Abre a porta! Estou pequeno! Abre a porta! Deixa eu sair! Não faz isso! Abre a porta! Abre a porta! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Ha, ha! É meu carro! Niki, o que você está fazendo? Estou muito pequeno! Esse é meu carro! Me dá, me dá, me dá! Tiaji, é meu carro! Não faz isso! Abre a porta! Deixa eu sair! Não, não, não! Não faz isso! Deixa eu sair! É incrível! É meu carro! É meu carro! É meu! É meu carro! Meu! Meu carro! É meu carro! Ok! Meu carro! Oh! Para, 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 para! É pra você! É pra você! É pra você! É pra você! É meu carro! Hey, Vlad! Oh, meus meninas! Carroça à venda! Carroça à venda! Ok! Agora aberto! Carroça à venda! Oh! Oi! Oi! Você precisa de um carro? Preciso de uma bicicleta! Tenho uma especial pra você! Oh! Uau! É uma super bicicleta para super meninas! Uau! Eu sou um super menino! Scoota! Legal! Oh, meu! Tchau, tchau! Hey, Niki! Ok! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Oh, desculpa! Niki! Precisamos da sua ajuda! Ok! Obrigada, Niki! Obrigada! Preciso de um novo carro! Claro! Não se preocupe! É um carro super rápido! Sério? Sim! Olha só! Uau! Roda muito legal! Um real, por favor! Obrigada! Tchau, tchau! Não se preocupe, eu tenho um novo carro pra você! Atenção, Niki! Nós precisamos da sua ajuda! Ok! Não se preocupe, não se preocupe! Tenho um modelo super especial pra você! Raio! Ali é um vermelho novinho! Olha, é bem leve! Rodas novas! Ok! O que é isso? É impossível! Oh! Niki! Vamos! Sim! Não se preocupe! Quero um carro novo! Tenho uma oferta especial pra você! Quero um carro de aniversário! Quero um carro de aniversário! Vamos lá! Desculpa! Desculpa! Precisamos de tayo! Tchau, eu te amo! Ok! Oh! Desculpa! Tchau, eu te amo! Cáfé! 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 Como posso te ajudar? Uma vitamina, por favor! Bom pedido! Cáfé! 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 especial pra você hoje! Sim! Um segundo! Vamos! Oferta especial! Por favor! Ai, ok! Obrigada! De nada! Uau! Dona de gigante! É pra você! Obrigado! Tchau, tchau! Atenção, atenção! Oferta especial! Vamos! 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 Patatinhas! Estou aqui! E surpresa! Oferta especial! Ok! 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 Oferta especial, por favor! Oh! Obrigada! Uau! Próximo! Ok! Oi! Ei! Posso te ajudar? Oferta especial! Oferta especial! Oferta especial, por favor! Ok! Oh! Obrigada! É pra você! Incrível! Até logo! Tchau, tchau! Próximo! Tchau, tchau! Olá! O que você deseja? Eu quero uma vitamina de morango! Ok! Um momento! Oferta especial, por favor! O que? Legal! Muito bem! É muito saboroso! Uau! Tchau, tchau! Posso te ajudar? Preciso de uma torrada! Um segundo! Oferta especial! Uuuh! Desculpa, mas a mágica acabou por hoje! E aí Um... Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau.